E aí, sobreviventes, como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam bem-vindos ao CVD, nós estamos no modo BTO, hoje é dia 3, né? Vamos tentar correr, fazer missão, né? Temos uma missão a 125 metros pra cá, vamos ver qual o tipo dela. Ai, 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 aquelas de buraco. Vamos lá. Minha faca já tá quase quebrando, né? Eu devia ter pegado a classe do Miner, por quê? Porque a picareta ainda estaria boa, né? Mesmo assim, a gente tem que correr, botar ponto ali em aventureiro audacioso, pra quê? Pra que suba, né? Os pontos e a gente comece a encontrar armas, né? Apesar de que o nosso dinheiro, até agora que a gente pegou, a gente gastou tudo, né? Tem que achar o buraco logo e vamos ver se não tem. Tem que achar o buraco logo e vamos ver se não tem. Essas bombas aqui, tá horrível de jogar, mas ela tem 160 de dano, ó. E ela caiu direto dentro do buraco, né? Então a gente deu sorte. Olha lá, ó. Isso aí, gente. Isso aí, gente. Puxa. Puxa, mãe. Uma vez, uma vez, muito antigamente, o Zubi não tinha essa mexidinha de cabeça quando ele estava se atacando com uma certa velocidade, sabe? Pois eles botaram esse joguinho aí só pra dificultar a vida, sabe? E tem que cuidar com isso aqui. Tem cobra e tem bomba, sabe? Até a nossa pistola está bem damagiada já, ó. E nós vamos precisar dessas tintas. Então tem que começar a fazer isso e tirar a tinta de dentro. Vamos lá. Vamos lá. Modificar. Tira a tinta de dentro. Modificar. Tira a tinta de dentro. Eu amo que vai ficar tarde, Dati. Eu quero fazer outra missão aí antes da ideia. Esses caras aqui dão ácido, ó. Quando deram ácido, mas deu um monte de coisa. Pegamos outra pistola? Não é da minha, né? Não, uma pistola comum, 9mm Começar a guardar, porque eu não sei como é que vai ser Lá no servidor está indo Porque a gente pega a coisa um do outro, né? Aqui vai ser mais hard, né? Vamos pegar a gordura para tentar comer de noite Os caras dão a fibra militar E o resto, esse aqui também E olha aqui como é que eu fiquei de pesado, né? Tem coisa para pegar ainda aqui Que horas são? 18 horas? Será que eu vou conseguir fazer só uma missão? Eu queria fazer duas O problema é ser pego dentro disso aqui Por uma horda, né, cara? E spawna, viu? Ai, ai, ai E aqui sempre vem esse revolvinho Que é uma opção também, sabe? Depois a gente vem cá Vamos Vem um livro também aqui Onde é que está o livro? Ai, esses cadáveres estão Estão me Estão me azarando Minha vida vou encaminhar aqui Vamos quebrar a coluna Deu boa aquela bomba Verde Ele já caiu direitinho dentro do buraco Vocês viram que já tinha policial, né, cara? E essa cobra te mata, cara? Toma aí, sua tia louca Né? Toda arregaçada Pro lado da gente Não O que é O que é isso, meu? Como é que trocou assim Desse jeito? Eu vou comer essa caixa aqui Temo três das outras granadas Boa também ali, sabe? Enquanto ela não fizer dez missões no trader Pra tentar fazer a bicicleta Que vai ser ruim pra caramba, né? Ou fazer a mochilinha Que ele vai dar a receita A gente vai sofrer pra caramba Que esse negócio de peso Faz parte O BTO assim mesmo A melhor coisa Foi nós achar esse casaco E ter pegado aquele lugar Que todos podem pegar, né? Perto de casa Aquele alçapão que a gente se enfiou ali E a gente vai botar nossas coisas Aquilo ali foi fundamental Porque eu fiz mal Em não ter pegado a classe do miner Pra poder cavar um buraco, cara Senão eu cavava um buraco Bem aqui, ó Ó Cavava um buraco bem aqui E já era Olha ali onde é que tá a mesa Né? Dá pra botar a clay mais longe Mas lá ficou perfeito, sabe? Eu boto a clay aqui Num cantinho perto daquela árvore Ali ela vai pegar Até onde é que tá essa mesa aqui, ó Eu posso retirar a mesa E levar ela pra baixo, sabe? Depois E vai ter lugar pras mesas Tranquilo lá embaixo, sabe? Depois dá pra gente expandir Mais lá pra dentro Um pouco, né? Só que eu não tô querendo Mexer com os zumbis lá Por enquanto, sabe? 19h20, cara Ai, meu Deus do céu Eu vou vender alguma coisa Aqui pro trader? Não Não Aqui, ó Tem esse aqui, ó Tem esse botão aqui, tá, gente? Auto-Sprid to Loot Perto dos Containers, ó Tá? Odeio que tem Vai pra dentro, tá? Vocês viram? Eu não sabia Ontem que eu descobri, né? Então, bacana aí Olha já como é que tá Essas minhas caixas aqui, ó Tudo azarada já, né? Vamos tirar isso daqui Vou botar Esse aqui Aqui dentro, né? Meu Deus do céu Eu tenho que sair de casa Vamos lá Deve ter item duplicado aqui Calma aí Você fez meu dia E aqui é o seu pagamento Será que dá tempo De nós fazer outra missão, né? O certo seria fazer Nesse trader de novo Eu que saí pra fazer duas Mas o certo era pegar Mais uma aqui nele, ó Né? Vamos redefinir as missões Vamos ver se vai mais perto Tem algum trabalho aí? Mata zumbi 1.2 Eu podia fazer mais uma Dessa aqui, né? Tenho três mil em dinheiro, ó Putz, é naquele buraco do carro, cara Ai, que ódio Eu consegui botar uma granada Tão boa que nem antes Vamos tomar aqui Mais uma vantagem Não tá tão mal assim, né? Não anda muito pra outros lugares, cara Onde é que tá o buraco? Onde é que tá o buraco? Ai, 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 ai Vai que tá que vá, né? Olha como é que eu fiquei de vida Que essa granada Ela não caiu dentro do buraco Você tem que olhar Onde é que é o buraco Primeiro é que quando você Chega perto Eles spawnam, sabe? Aí fica ruim Tá, eu vou sair aqui E vou direto à cerca depois, né? Que oração? 20 Nossa, mãe A coluna que eu vou destruir Como é que eu pô? Tenho que levar minhas batatas à passagem Eu nunca tô achando um livro aqui Devo ter enterrado tudo agora também Como é que eu vou achar, né? Ó, mais um pilha aqui, ó É, que parece assim A bolinha não tá tendo lucro Mas só tendo Tá com 3 mil agora, né? De dinheiro, ó Vai ser tão bom De descarregar as coisas Quando a gente tiver tudo, né? Pra chegar lá e apertar o botãozinho O sol vai ser ótimo Eu quero passar o pedacinho da noite E aí das 10 horas com vocês Até de manhã, sabe? Vamos ver se dá pra levar esse troço lá pra marcha Espera aí Vamos se organizar aqui Aqui só uma munição, né? 10 bomba caseira 3 aloeveira Já vamos ver onde é que a gente vai botar os pontos Eu não tenho bala De 9 milímetros aqui Vou usar a ponta de bala Onde é que tem ponta de bala? Essa aqui é a minha pistola Vamos ver o que tem ponta de bala Vamos ver o que tem ponta de bala Faltando três coisas, né? Eu acho que se eu juntar tudo E botar tudo de novo Aí sobra espaço, sabe? Eu não queria gastar todas essas batatas Deixa eu ver aqui Receita, né? Quantos vai ali? Precisa 9 cucumelas pra fazer isso aqui Vamos ver se ele tem comida aqui pra vender primeiro, né? Panela, água, fubá E tem que olhar cada pouco Olha aqui como já liberou as armas boas, ó Nós só precisamos ver liberar a nossa hatchet, hein? E é já que ela deve vir, sabe? Você já não tem por aí em algum lugar Porque a gente bota o ponto, né? Eu pensei que você gostaria de usar algo Nenhum? Tem sempre que aguentar o caminho E você pode tentar lober Se você for pra vender Se você for pra vender Você vai para vender E aí Se você for pra vender Se você for 5.000 essa shot legal, olha que tentação, mas não tem que comprar um, hein, tá, tia, agora eu não posso, será que eu tenho pedra aqui, tô com poucas pedras, né, porque a gente quase não quebrou o negócio, o bloco, não faz isso porque não me ataca, dois porco, eu não tô nem aí na comida, é o que fiz esse buraco aqui, nossa, é enorme essa play, é aquela mesa lá, vou ter que quebrar, ah, é sério que eu arrodeei em vez de botar, ah, que horror, uma comida, né, e se fizer esse troço aqui, quantos cogumelos vai, isso é 9, não sei se vale a pena não, hein, bem, bem no lugar onde tem que botar as mesas, Vamos dar uma olhadinha aqui Como é que tá Isso aqui eu nem comecei a mexer nos quests ainda aqui Não tem nem como Mas a gente tem 5 pontos O planner tem que tá level 10 Vamos botar mais uma, estamos level 8 E aventureira audaçoso O próximo Player level 3 Então tem que esperar, que não dá pra pôr ponto mesmo Agora, a dúvida Aqui que tá a dúvida Nós vamos usar a hatchet Que é aquela machadinha Será que a machadinha conta ponto com Machado E nós vamos ter que botar ponto aqui Machado, picareta Eu vou ter que botar ponto aqui Minerador superior Minerador superior, né E pra botar um ponto aqui Minerador superior A força tem que tá level 3 Isso aqui também de pegar recursos Apesar de que eu não tô minerando Por enquanto, aqueles dois pontos ali São mais importantes Né Esse saqueador surtudo aqui também, né Um ponto aqui em cortes profundos Depois, mais tarde A gente reseta isso aqui Quando a gente fizer a nossa build Mais definitiva, né E arruma ela direitinho, né Podemos fazer mais Mais vala amanhã E agora nós vamos passar a noite de novo Né Estamos level baixo Estamos fazendo o que dá Bom, é que eu não vi Vamos ver como é que tá Os zumbis lá em cima depois Que amanhã, bem ou mal, né É dia 4, né É dia 3 Agora é Vai ser dia 4 Nós vamos fazer mais 4 missões 4 que a gente fez ontem Hoje 4 que a gente faz amanhã São 10 Acho que 2 que a gente fez No primeiro dia De repente Já libera a bolsa, né Tem que ver isso aí também Vamos subir lá pra cima Ficar pronto pro próximo dia Eu tenho que trazer madeira E botar aqui pra assar Essas minhas batatas, né Ai, esse cara me pegou Não me pega Não me pega Não me pega Não me pega Socorro, papai Como que eu pensei Que era 2 horas Nossa, que tosco, velho Hora errada, hein Nossa, mãe Aquele cara Que aquele Ah, me dá uma pancada Ele tinha me matado Que ele te dá lentidão, né Não tem É a morte certa, hein Será que eles estão tentando Entrar pela casa? Agora eu acho que esse cara Em cima de mim Eles vão me lascar no laço Quando sair aqui fora, né Não me lascar no laço 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 Esses trouxas Tem um cachorro do inferno Deixa eu trazer Vamos ver se consegue trazer cruz Esses dias Esse cachorro subiu aqui Deixa eles batendo aí Bem faceiros Olha a velocidade desse cachorro Isso aqui tem que pegar 60 pele dele no futuro Pra poder E é bem aqui Que tem o defeito Pra ele subir, né Enquanto eles levam dano Ali Deixa eu Pegar minha madeira Que antes eu esqueça De manhã cedo Para botar lá Eu estou com vontade De fazer isso Tem que ter item duplicado Esse aqui não pode Estar tão cheio Assim Eu tenho essas carnes Que não vai fazer comida Também Eu falei Que esse cachorro não entrava Eu não consigo ver onde ele está Agora Como é que eu vou pular Esse cachorro Ele pula Olha lá Tem um pedaço Voltando do arame Eu acho que é lá Que ele pula Agora eu vou ter que ficar Até as quatro Amanhã aqui dentro Sem poder sair Vamos aproveitar Para desmanchar As balas Se esse bicho entrar aqui Eu vou gritar Eu já ia fazer bala Para o meu rifle É que vai três pólvora Eu estou querendo economizar E eu tenho pegado Pouca munição Olha só Eu não tenho pegado Quase munição Ele também pulou Ele também pulou Eu também pulou Ele também pulou E aí eu não tenho muita pólvora né é só comprar pólvora esse cara aqui se ele tiver né E aí E aí Olha aqui esquemática da workbench armor e fazer a roupa E aí E aí E aí E aí E aí Comprei gente Esquemática que são importante Né Né Ele tem que ficar de olho nisso aí também o nosso dinheiro 1800 né E aí E aí E aí E aí E aí O problema é fazer eu fazer a missão ganhar dinheiro né Ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não me importa muito que eu vou ficar usando isso aqui Tá Mas não vou gastar aqui 2400 ó Mas como tem os esquemática que vai comprar Isso aqui que tem que comprar cara E aqui esse dano aqui ele tem que ser uns 200 pelo menos tá E nem esse debate mal aqui é bom ó O dano potente dele é 265 Só que o problema tá aqui ó 53 Custo de vigor Ninguém aguenta isso aqui Tu dá uma pancada e já era né Esse aqui ó Custo de vigor ó 28 É mais ou menos A minha faca ó Custo de vigor 6 Aí que tá a diferença É eu tenho que pegar mais um leve pra colocar ponto né Ah para meu Que que é? Que que é? Bota a cabeça aí Bugha Isso pra tu deixar de ser trouxa no mundo tá Ai Ai O cachorro conseguiu sair cara Cara daquelas voltas loucas que ele dá 14 barra de ferro Eu tô meio que ocupado Esse não ficou nada aparentemente louco aqui fora Não ficou nem um bicho morto aqui pra nós dar uma rastreada né Mas teria que ter algum corpo aqui Ah o ursinho tá lá tio Vou matar o urso né Mais uma pele de urso pra nós né Ai Vem pai Ele vem aqui me dar um tapa Me descadeira agora Pode ser mais uma pele de urso a gente vai precisar no futuro né Ah é sério que tu não quis vim Ai 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 Não é bom o lugar aqui pra ficar tá Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que fazer? Tem que pegar a missão. Buscar 700 metros. Será que a gente limpa uma casa? Eu tenho um dilema e poderia usar algumas assistências. Bem, eu vou manter esse trabalho para você por tanto tempo que eu puder. Eu realmente admiro você, amigo, e é por isso que eu estou pedindo para você ajuda. Uma madeireira. Ah, eu vou pegar aqui na madeireira daqui. Vamos lá botar nossas batatas a sá, né? Duas peles? Olha a chuva, ó. Se eu não tivesse com o casaco agora, eu estaria levando dano, ó. Tá, vamos guardar o troço aqui só. E já vamos sair para fazer duas missões, só que vai ficar para o próximo vídeo, tá? Vamos lá limpar. Vamos ver se a gente faz duas limpar hoje, para a gente trazer alguns itens para casa. Só deixa eu meter esse troço aqui. Isso. Há 18 minutos. Quanto é que está? Mas sério, quando eu deixei a batata aqui, eu levei a batata para cá. Não, não, para aí, tio. É louco, meu. Para! É sério? Nossa, mãe. Deixa eu pegar a batata. Desculpa aí. Puta, que bom. Ah, que quando eu joguei os itens, deve ter ido tudo, mas eu tenho mais batata. É que eu não queria botar todas as batatas, só trouxe metade. E aconteceu isso aí. Batata vai nos alimentar hoje, né? Eu pensei que você poderia ser um dos mortos. E aí E aí E aí E aí Tô louco pra botar aquele ponto ali pra receber um capacete de água pra não precisar ficar gastando com água né, isso aí tá muito caro pra caramba Vamos lá, aqui a receita de batata assado fazer tudo, cozinhar né, vai 9 minutos né, de combustível, 5, 9,45, 9,37, pronto isso aí vai dar Muito bem gente, isso aqui foi um videozinho de 7 days to die no modo BTO, espero que vocês tenham gostado, vai ficando por aqui, até mais, valeu, tchau